Esse evento foi criado com o objetivo de dar experiência aos lutadores de Muay Thai locais, de Manaus, do Amazonas e até da região norte, para daqui a um tempo nós criarmos um circuito e a galera pegar a experiência e estar competindo no mesmo nível dos lutadores de São Paulo, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, que são lugares que o Muay Thai está bem desenvolvido. Música 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 Música